Vários competidores foram eliminados e hoje continua o desafio para ver quem será o melhor piloto do mundo. Eu não consigo enxergar. Você precisa ganhar tempo, Amarelo. Tive uma ideia. Amarelo 2 foi eliminado na Zona 3. Ele sumiu do mar. Três pilotos continuam. O melhor piloto do mundo apresenta Episódio 5, O Túnel. Preparar para a troca de terreno. Espera, espera. Precisamos trocar o tanque do turbo. Precisamos ir. Vamos lá. Ah, eles me passaram. Tenho que ir. Eu não sumi, não. Cadê meu carro? Você estava fora do grid. Pensamos que você estava fora, cara. Estou de volta. Amarelo 2 voltou para a corrida. Hum, vai ser difícil de recuperar, Amarelo. Ah, vou tentar dar um jeito. Amarelo, o que você está fazendo? Pegando um assalho pela água. Olha. Você vai precisar de muita velocidade. Boa corrida, cara. Me avise se voltar para a competição. Amarelo 2 foi eliminado na Zona 4. Restam três minutos. Azul, o túnel vai se dividir. Escolha uma direção. Piloto vermelho, você me ouve? Bifurcação próxima. Piloto azul, tente balançar o vermelho. Vamos apagar as luzes. Sem luzes. Piloto azul, ative visão noturna. As luzes apagaram. Não consigo enxergar. Fique próximo do azul. Siga o brilho dele. Verde, desligue o tudo. Continua. E no próximo programa, não perca mais um episódio do melhor piloto do mundo. No portal carrosemarcas.com, você vê muito mais sobre lançamentos, carros antigos, automobilismo, tuning, trânsito e guia do motorista, leilões públicos por turma. Todo o Brasil. E os classificados carros e marcas, onde você faz, com certeza, os melhores negócios.